Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de trazer aqui algumas informações que estão surgindo aí nos bastidores envolvendo o Fiat Fastback. Bom, o lançamento definitivo do modelo já está confirmado para o dia 14 de setembro, mas na medida em que a gente vai se aproximando dessa data, novas informações vão surgindo nos bastidores, nós já temos aí alguns dados interessantes que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Bom, uma primeira informação aí que surgiu, que parece muito concreta também, é que nós teremos na época do lançamento do modelo, então três versões. Então o Fiat Fastback chegará ao mercado com os catálogos Audace aí de entrada e Impetus, o intermediário, os dois aí com o motor 1.0 turbo sob o capô. Um ponto interessante sobre esses catálogos aí mais acessíveis do Fastback é que, é o que tudo indica, todas as versões do modelo, elas contarão aí com o pacote ADAS de assistentes de condução. Eu não consegui, pelo menos até o momento, apurar aí quais elementos vão integrar o pacote ADAS presente no Fastback, mais, apenas como uma referência, esse conjunto aí de assistentes de condução, no caso da Fiat Toro, ele é composto pelo alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o assistente permanência em faixa e o farol alto com comutação automática. Então é muito provável que o Fastback replique aí esse mesmo conjunto de assistentes de condução ou até aprimore aí o pacote ADAS. Outro ponto interessante é que, então, na época do lançamento, a versão topo de linha do Fastback, ela será chamada Limited Edition by Abarth. Esse será o único catálogo aí, logo na chegada do modelo ao mercado, a oferecer o motor 1.3 turbo, que em outros modelos aí da Stellantis, entrega até 185 cavalos e 27,5 kg de torque. Então deverá aí também oferecer ao Fastback um bom nível de desempenho. Vale aí salientar que esse catálogo, então, aí, o Limited Edition by Abarth, ele não se trata do Fastback Abarth, propriamente dito. Esse modelo aí deverá chegar só no ano que vem, essa configuração, melhor dizendo, e aí sim será o catálogo aí esportivo mesmo, por completo, para o Fastback, com alterações e também aprimoramentos nos conjuntos de suspensão, direção, enfim, será o Fastback Abarth, propriamente dito. Essa estratégia é muito conhecida nas marcas alemãs premium, por exemplo, a Mercedes-Benz, você tem ali os modelos da AMG e você tem também o AMG Line, por exemplo, né, que diz respeito a somente alguns aperfeiçoamentos estéticos dos modelos. Assim como, por exemplo, na gama BMW, você tem os modelos da família M, aí, propriamente dita, mas também você tem as opções M Sport, por exemplo, né, com esse catálogo aí, só no visual ali mais esportivo. Outro ponto que eu também já surgiu aí nos bastidores, eu acho legal dividir com vocês, é a questão do porta-malas. Até por conta do design do Fastback, né, para ter aquela caída mais pronunciada, mais curvada do teto, o modelo naturalmente tem um balanço traseiro maior e alto também, como a gente confere ali nas imagens do Fastback, né, então com isso o modelo, ele terá uma capacidade para o porta-malas de 591 litros, o que é um volume aí muito bom, né, com a ressalva de que a Fiat adota aí por padrão a medição líquida, né, que não é propriamente aí o padrão VDA que nós estamos aí mais acostumados, mas mesmo assim esse volume é um número aí muito impressionante, né, para você ter uma ideia, por exemplo, o Fiat Cronos aí, um CD compacto, ele tem um porta-malas para 525 litros. Se a gente for para o segmento de SUVs compactos, um Chevrolet Tracker, por exemplo, tem um compartimento aí para 393 litros. Então, porta-malas aí do Fastback deverá ser um forte diferencial aí do modelo. E ao que tudo indica, por fim, né, para a gente finalizar aqui, o Fastback, ele deverá seguir ali uma precificação muito próxima à dos SUVs compactos, como o próprio Tracker, que eu já citei, além do T-Cross, enfim, nessa categoria aí de modelos com, apostando então aí no diferencial do design e desses atributos como porta-malas aí muito maior para se diferenciar desses modelos. Então, só reiterando, né, o lançamento do Fastback já está confirmado por dia 14 de setembro. Claro que nesse dia eu trago todas as novidades, todos os dados aí oficiais do modelo, mas eu gostaria de compartilhar, já ir adiantando o que nós já estamos descobrindo aí nos bastidores sobre o Fastback. Então é isso aí, esse é o recado que eu gostaria de trazer hoje aqui e a gente se vê em breve. Um grande abraço, até mais!